Você que fez uma compra conosco no site e precisa realizar uma troca, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como funciona a nossa troca, ok? Não tem segredo para efetuar a sua troca, é muito simples e costuma ser rápido. Vou explicar pra vocês como funciona. Ah, Sibeli, comprei o meu produto, ele chegou, ele ficou pequeno, eu ganhei de presente, eu preciso realizar essa troca. É só você fazer contato conosco pelo WhatsApp, eu terei o maior prazer em te atender. Se não for eu, qualquer outra pessoa que trabalha aqui com a gente vai ter o maior prazer em atender você. Como que funciona essa troca, Sibeli? Você tem um prazo de 15 dias pra solicitar essa troca. Mas existe a questão do frete. O frete de troca, ele é por conta do cliente, até porque você comprou o produto, então você foi lá, selecionou da cor, modelo que você queria. Então, ah, chegou, não ficou bem, existe como trocar. Mas, pensando no nosso cliente, o que nós aqui do Emmaus fizemos? Lá no nosso site, na parte de trocas e devoluções, tem o nosso endereço. Então, ah, suponhamos que você deseja, vai trocar a sua peça, você quer trocar, você precisa mandar pra nós enviar esse produto para o endereço que aparece aqui embaixo. Tá vendo? O endereço que aparece aqui embaixo. Você vai mandar pra nós esse produto. Mas antes de você enviar pra nós esse produto, você precisa fazer o contato com a gente primeiro, informando que você vai fazer essa troca. Beleza? Você tem a opção de ir até uma agência dos correios e efetuar essa postagem, ou eu posso gerar pra você um cupom... Um cupom não. Perdão. Eu posso gerar pra você um código reverso. Mas, Sibeli, como vai funcionar isso? Eu vou fazer uma simulação do frete. Por que essa simulação? Nós possuímos contrato com o Correio. Então, o valor do frete, ele fica mais acessível do que você ir diretamente na agência dos correios e efetuar a postagem lá. O preço é balcão. Aqui a gente consegue facilitar o valor do frete. Ok? Tanto o frete de envio e reenvio do produto na troca é por conta do cliente. Suponhamos que você recebeu o seu produto na sua casa. Sibeli, meu produto veio errado. Sibeli, o produto veio com defeito. Sibeli, o produto que eu comprei não foi o que veio. Enfim, você não vai ter custo nenhum. Eu vou gerar um código reverso pra você e você vai me mandar o produto que foi errado, que foi com defeito de volta. E eu vou mandar pra você o produto correto que você comprou de acordo com o seu pedido lá no site. Beleza? Até aí, alguma dúvida? Eu acho que não, né? Eu tô sendo bem didática aqui pra poder falar com vocês. De acordo com os direitos do consumidor, você comprou online e você não gostou, você tem direito ao arrependimento. Mas qual que é o prazo disso? São sete dias. A partir do momento que você recebeu esse produto na sua casa, você tem sete dias pra exercer esse direito de arrependimento. Você vai fazer contato conosco pelo WhatsApp ou pelo e-mail e vai solicitar essa devolução. Eu vou gerar pra você um código reverso e você vai me mandar de volta esse produto. Porém, na devolução, você tem que me mandar tudo o que foi no produto, no seu pedido. Se foi um postal, alguma coisa nesse sentido, você precisa me devolver também. Não tem problema, ok? Pode ser feito na própria embalagem ou você pode colocar numa embalagem diferente. Não tem problema. Mas pode ser numa embalagem simples aquele produto. Não pode ter avaria, o produto não pode ter indícios de uso, cheiro. Sabe quando o produto chega e você já experimenta? Não pode ficar com aquele cheiro ou mancha de maquiagem ou base, principalmente pras meninas que às vezes chegou, quer experimentar. Aí mancha o produto. Não pode. Se o produto vier com algum tipo de interferência ou avaria, esse produto não vai ser trocado, ele vai ser reenviado pra você novamente. Me mandou o produto de volta, vai me mandar lá o código de rastreio. Porém, a devolução do valor, ela só será feita assim que o produto chegar aqui e está de forma correta. Dica de milhões, por favor, me dá uma embalagem. Você recebeu o seu produto, chegou bonitinho, ao invés de você rasgar o saco, aquela coisa inteira, não faça mais isso. Você vai pegar o envelope, vai cortar com a tesoura, é bonitinho. Chegou, precisa trocar ou devolver? É só virar ele do avesso. Ele vai virar o outro pacote, uma nova embalagem. Virou do avesso, colocou o seu produto dentro do plástico bolha, que mantém ali pra preservar a integridade ali do produto. Você vai vir com o durex, vai passar o durex aqui e você tem uma embalagem. Lembrando que a embalagem, ela precisa estar identificada. Então, você tem que colocar os seus dados e os dados do Emmaus, no caso, destino e remetente, ok? Não pode esquecer de identificar a sua embalagem. Outra coisa muito importante, o produto, a devolução do valor do produto, ela só é feita a partir do momento que ele chega aqui na loja. Tanto a devolução como a troca. A troca, ela só vai ser enviada quando ela chega na loja. Porque pra trocar também não pode ter nenhum tipo de avaria, ou defeito, ou mancha, ou cheiro. Nada disso no produto. Tanto na troca, como na devolução. Na devolução, chegou o produto na loja, ele estando ok, será feito o estorno total do valor. Tanto do frete, como do produto. Se você fez pagamento via Pix, também vai ser feito o estorno via Pix. Se você fez um cartão de crédito, o estorno vai ser feito no cartão de crédito, ok? Será feito a devolução do valor total. Tanto do produto, como do frete, de acordo com a lei de direitos do consumidor. Se você ainda tiver dúvida, não fique receoso, é só me chamar lá no WhatsApp, ou por e-mail, nos contate. Que eu vou ter o maior prazer de atender você. Se não for eu, a nossa equipe vai ter o maior prazer de atender você, viu? Tchau, Deus abençoe.